Bom dia amigos, bom dia a todos aqui da Ilha Terceira, cá estamos, hoje é dia 1 de Maio e como podem ver dia 1 de Maio está um dia de chuva, hoje era para começar as touradas, mas mais um ano sem touradas, bem podia-se falar aqui muita coisa, mas vamos agora falar de Maio, os Maios aqui reparem, os primeiros Maios que estão no filme aqui, aqui na Cova da Serreta da nossa amiga Niveria, a Niveria que é a minha vizinha aqui na Cova da Serreta, neste lugar magnífico, sossegado e bonito aqui desta linda freguesia e como podem ver ela tem sempre, todos os anos, todos os anos ela tem um tema, neste caso o tema este ano é o centro de convívio dos idosos, então os idosos também têm direito à vida gostam de passar um bocadinho e cá estão eles tomando o seu cafezinho bebendo o seu bolinho, centro de convívio dos idosos, convívio dos idosos, dos idosos bem, e estão eles a ver a televisão, olha temos aqui o gel também para eles lavarem as mãozinhas, para terem as mãozinhas sempre perfumadas e por causa dos mosquitos bem, e temos ali o homem também, a ver o Luís Goxa um homem ali com o garrafãozinho de vinho a servir aqui a malta os idosos estão aqui bem dispostos, bem gravatados, bem porreiros também tem ali as suas máscaras na bocadinha que agora é o tempo de máscaras olha que não está olha, olha a Niver a Niver é a Rainha dos Moais anda cá para aqui Niver está-te esperto olá a minha amiga Niver que é a Rainha dos Moais, olha Niver é esse 1 de Maio, tu nunca falhas, no dia 1 de Maio nunca falha, é bem mais fora tu pates recorde aqui na Ilha Terceira faz a chuva ou faz a sol? é verdade, mas a gente não mandou no tempo mas mandamos naquilo que a gente faz e tu a que fazes sempre aquela esses grandes más aqui o pessoal para aqui muita gente e mesmo a chuva parou mesmo mesmo a chuva? mas o ano passado também fizeste não foi? e chuva também e também chuva apesar desta pandemia, desse tempo pandémico nunca te esquece da tradição? não, na hora na vez e a tração das máscaras esse ano é o centro de convívio dos idosos tem as suas máscarazinhas e tudo tem as suas máscarazinhas e tudo e tu já fazes isto há muito ano, não é? o pessoal já sabe que aqui na Cova da Serreta manda a tradição, não é? já fazes uma traição tu é desde pequena que fazes isto? pequena não 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 foi esse tempo não não mas agora começaste a ganhar cada vez mais mais entusiasmo para isto não é? cada vez porque gosto deste foi e o pessoal para e tu gostas de também mostrar isto e fazer fazer esse assunto, esse assunto isto é um tema do que é não é agora um meio aqui outro ali a tarde é que se tornou uma tarde é verdade a tarde é que se tornou uma tardezinha ruim tu tens ali portanto já eles estão aqui os idosos a fazer os seus bordoados a tomar o seu cafezinho tem o seu bolo, não é? estão em conversa estão a ver o Manuel Luís Gocha estão cumprindo com as regras sanitárias de ter a máscara e da desinfetante das mãos também o desinfetante das mãos não chegaste a ele aquilo aqui não falta nada não é Fulmé este? Fulmé este é um centro de convívio que não é na falha aquele que para que é tanto ao pé de mim diz-me o Manuel Luís Gocha é uma cova da serreta é um maio um lugarinho que sabes como é é assim a Niveira está aqui sempre esperta o maio mais alegre e mais feliz é a Niveira olha é a Niveira diz-me lá então aqui o que é que temos aqui tem que levar cá outros bordoados então aqui temos os tais bordoados tem as bolachinhas tem o chazinho essa tia está meio desagradalhada ainda vai apanhar algum frio trata dela a Niveira tem bolo tem bolo isso é pessoal que é aqui o centro de convívio dos idosos estão aqui se consolando conversando umas com as outras olha como elas estão alegres e animadas e ali tem o homem o garrafão de vinho aquele homem que está à espera de lá sair indo de convívio para beber mais uma pinga Niveira hoje deve ser para a Cacé ali tem o Luís Gocha na televisão tem o gel para essas tias não ficarem doentinhas tem o homem a receber ali no centro de convívio sem fato tem a sua gravata a coisa vai a coisa vai o ano passado o que foi o assunto? o ano passado? é tu já fizeste tantos e já não te lembras e se cada ano tem o seu assunto ali eles estão a jogar as cartas não é Niveira? ali eles e fica registrado que a nossa amiga Niveira em mais de um ano fez aqui o o ano passado foi o Tiaguinho ah sim o ano passado foi o Tiaguinho a dar as notícias da olha ali o mãe também à janela olha o mãe ali também tem o mãe à janela oh e depois de estar aqui um bocadinho aqui falando com a Niveira e vendo os maios aqui da Ilha Terceira como podem ver o dia de chuva pá realmente ontem teve um dia lindo ontem teve um dia maravilhoso aqui e hoje começou assim pá tá principalmente a partir do meio dia fechou-se de água e tá assim mas é isso é a gente estamos já abrigada olha estou agora a passar aqui pelo cabo do raminho sempre com chuva e vamos meter uma mosquinha se quer uma mosquinha para a gente se alegrar e vamos para ir fora vendo algumas coisas Música ilha de bravos toiros de raça torrem nas ruas e dentro da praça peças nos altares e temos aqui mais um maio esse está apresado isso é um cowboy quem é que me dá a boleia ai que saudades que eu tenho de uns tourinhos ai pois é e a gente também temos é para a verdade a verdade a malta olha o ano passado começou esta pandemia a gente a gente não pronto fez-se o sacrifício não a ver as nossas festas que as nossas festas o grande patrão da ilha terceira são as suas festas grande desenvolvimento mas este ano este ano não não vejo mesmo motivo os políticos é que sabem esse pessoal da saúde mas não vejo eu vejo aqui uma ilha rodeada por mar com 57 mil habitantes e eu vejo agora ai as nações que tiveram montes de problemas com esta pandemia que tem milhões de pessoas e já estão e já estão ai a andarem para trás e para a frente e não é e não é mil nem duas mil pessoas juntas é centenas de milhares é milhões de pessoas e aqui nessas ilhas estou a ver que nós estou a ver que nós vamos ser dos últimos enfim a começar a fazer as nossas coisas porque é que não se fazem se realmente agora não temos nada só Miguel neste momento é que ainda tem mas daqui a três semanas um mês já estão ok em princípio é só controlar é só controlar os turistas senão qualquer dia a gente a gente começa a ver os turistas a ir a passear e a gente faz como no tempo dos americanos eles começam a ter umas moedinhas para a gente que é gente muito pobrezinho sem vida não é e o pessoal vindo passear para aqui e os de cá e os de cá os residentes todos desgraçados sem fazer as tuas coisas é uma missa precisa ação precisa ação precisa coragem política para se fazer alguma coisa pá vejam lá isso bem e agora já estamos a ver aqui outros maios aqui também aqui na junto à escola dos Biscoitos estou a ver aqui se calhar parece-me ser pessoal de saúde aqui tratando do pessoal enfim a escola aqui dos Biscoitos também uma enfermeira também fez também os seus maios aqui na escola dos Biscoitos essa escola pá antigamente isso aqui era vinha a gente apanha isto tudo em vinha e agora já há uns anos é a escola bem como estes miúdos crescem já passaram 3 anos e a minha Faustina já vai para a pré é verdade os rapazes os rapazes crescem com uma borracha pá e a gente a ficar velhinhos e eles a crescerem e a vida é assim a vida é assim bem e cá está aqui na pré a mãe a dizer que a menina cresceu cresceu muito depressa é verdade o tempo passa a correr a vida só se vive uma vez e os anos vão passando e temos que aproveitar temos que aproveitar que o mundo não o mundo não está para graças a verdade é essa o mundo o planeta não está para graças pá isso tem que se aproveitar bem a vidinha e é preciso meter a mãos à obra é preciso pessoal corajoso é preciso pessoal pronto nós somos kamikazes nós somos não queremos não queremos a todo o custo festas porque a festa aqui é como já disse é a economia querem que venha turistas para cá de fora por causa da economia mas e os de cá como é e aqueles que não vivem de turismo e aqueles que vivem da nossa economia interna e a alegria do povo para a alegria o pessoal está aqui em alarme social com isto pá o povo precisa de alegria primeiro estão os nossos primeiro estão o povo de cá pá e depois venham da Alemanha venham de Inglaterra venham de Espanha mas vamos a ver também os nossos de cá pá precisa ação ação bem olha e depois cá estou a chegar à Vila Nova e estou a ver aqui mais mais uns mais bem vestidos fui ministro fui pirata pois os ministros são muito piratas também fui herói também a ator é isso aqui também crítica política que é bem preciso porque isso é uma cambada de mafiosos a nível nacional e internacional de canalhas e de bandalhos bem o assunto vai entrar é um caso português vai poder apreciar o processo do marquês ai um marquês um marquês um burlão bem é bem acabado é verdade isso é uma cambada de bandalhagem que anda no planeta uma coisa terrível eu não acredito em nenhum esses rapazinhos esses rapazinhos esses rapazinhos que andam aí a governar a uma equitação com eles enfim mas eles pensam em si o povo que se lixe isso precisava dar uma volta grande isso isso anda tudo eu quem quem só quem vê notícias e aprecia a capacidade dessa gente os falam sempre mal uns dos outros aquele que fez falcatruz o outro que fez o outro que faz isto o outro que faz aquilo isso é um descontrole me dói bem e eu já vou já vou aqui de noite vou a caminho das lajes é vou a caminho das lajes ora cá está chegando aqui à igreja das lajes porque a minha amiga do Celina disse para o Iflimar um maio que ela fez ali um maio e ela disse para o Iflimar se não fosse o Iflimar ali depois para a sopinha que ela costuma fazer uma sopinha muito boa e depois ela não me dava mais uma sopinha daquelas boas com feijão e fungos é é e então eu tenho que ir filmar mesmo de noite já vou tenho que ir filmar o maio da do Celina e é pá sempre uma chuvinha sempre uma chuvinha mas a temperatura não está muito ruim e e é assim pá olha cá estou aqui passando nas lajes e agora olha cá está o maio da do Celina do Celina mesmo debaixo de chuva eu estou a filmar aqui o teu maio está meio tristinho agora com essa chuva e já agora no fim da noite mas olha meteste-lhe aqui um cascol está bem agasalhadinho assim senhor que os lábios bem pintadinhos que o seu boné ok ok está aqui com a flor e é assim amigos é assim olha e cá estamos aqui nesta fim de fim de de tarde aqui na Ilha Terceira como vêem está a chover estou ali ao longe aqui ao longe não é logo aqui na na parte de lá temos aqui a pista a base das lajes e é assim me despeço de vocês um grande abraço foi este dia 1 de maio aqui na Ilha Terceira dia em que começava as nossas touradas e grande alegria e a grande tradição da ilha oxalá que isso em breve comece e que essa gente tome tome pulso nas coisas e possam avançar um grande abraço para todo mundo amigos um grande abraço fiquem bem fiquem na graça de Deus para ti é um imigrante e vives longe distante da tua pátria primeira percebe recebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da Terceira da Terceira da Terceira da Terceira da Terceira tchau 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 Obrigado.